Opa, e aí clã, como é que vocês estão? Seguinte, hoje a gente tá trazendo um vídeo diferenciado, a gente vai falar um pouco aqui sobre como mudou as runas, né? Na verdade não mudou, lançou novas runas. E essas são as novas runas aqui, né? Gravura de tsunami, a gravura de terremoto, a gravura de incêndio e a gravura de furacão. Então assim, se você curte esse tipo de conteúdo informativo, que eu sempre trago aqui no canal sobre as novas atualizações e tudo mais, mano, deixa o like aí nesse vídeo que vai estar me ajudando muito, cara. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí também, que também vai estar me fortalecendo demais, mano. Bom, a gente tá com 20 de cada aqui e eu vou explicar ligeiramente rápido como funcionam todas elas pra vocês, mano, vamos ver. Vamos pegar aqui alguns recursos. A gente já pegou todos os equipamentos que a gente podia pra fazer os itens. E é o seguinte, cara, a gente já vai continuar, só tô vendo aqui o que realmente mudou na parada. É, e vamos lá, cara. Só deixa eu ver aqui. É, bom, vamos pegar uma aliança da real mina também, um anel polido. E vamos lá. Cara, a gente vai vir aqui em bonta, né? A gente tem skill filter, nível 200 e forja mago. Então a gente consegue magiar tranquilamente aí as armas, né? Então vamos lá, mano. Primeira coisa, mano, antes de a gente craftar, craftar não, antes de a gente começar os mages e mostrar realmente como a runa funciona, vamos mostrar como craftar ela, né? Ela tá 25kk na loja, 150, 10. E como que você craftar ela? Bom, ela precisa de uma tábua de passar, que pra quem não sabe é a tábua de nível 80 de lenhador. Então você pega algumas, algumas madeiras aí de lenhador até o nível 80 e você consegue fazer a tábua de passar. Bom, a tábua de passar vai ficar um pouco mais cara em relação à runa, até porque vai ser lançada a nova runa e é uma oportunidade de camas pra quem é alenhador, né? Afinal, vai vender demais essa tábua aí nos primeiros dias. Bom, vamos lá. Além da tábua, mano, vão matéria metária mega verde, né? E essas metárias normalmente vai 5 de cada elemento. Então basicamente é a mesma coisa feita com a poção de forró de magia, né? A poção de forró de magia normalmente ela vai em algum item e vai em matéria, né? Metária, né? Que o pessoal fala, metária. Então alguns itens vão metária menor, metária maior e isso vai dar disparidade da parada, né? Então pode ver que tem umas metárias aí bem fortes, bem caras, até porque ela precisa de alguns recursos pra você fazer, né? E, bom, e tem essa esfera aqui. Cara, tem muito, muitas diferentes formas de você fazer essas metárias aí e elas são muito usadas, mano. Tanto pra você trocar o elemento das suas armas, tanto em outras missões e recursos, entre outras coisas, né? Bom, enfim, é assim que são feitas as gravuras de furacão, todas essas gravuras. Então, bom, vamos lá, né, mano? Mostrar como funciona pra vocês. Bom, vamos entrar aqui. A gente vai clicar no forja e a mago, né? Eu não sei se é forja ou é cajado aqui. Vamos ver. Gadanha. É, todos eles são forja. Não, esse aqui não é forja, não. Esse aqui é bastão. E é sincla. Esse aqui ele cura 10, né? Então acho que a gente não consegue mudar. Não dá, entendeu? Por que que não dá? É o seguinte. Pra você mudar o elemento que você quer, você não... Já existe como você mudar o elemento da arma, né? Só não tem como você mudar o roubo da arma. Então a gente tá aqui com uma arma que rouba neutro. E a gente consegue simplesmente mudar aqui, né? Claro que tem uma probabilidade de entrar. Não, é simples, né? Ó, pode ver que tem uma probabilidade de entrar aí. Quebra bastante o item. Até porque ela tem a densidade aí. Ela não tem densidade. Deveria ter, né? Pra gente ver certinho. Bom, vamos colocar aqui. Cara, vai quebrar o item até o último, mano. Entrou. Opa! A gente conseguiu colocar. É, quebrou muito o item. Então, pô, bem triste. E o que que aconteceu com a arma? A gente jogou o roubo de fogo. Então, basicamente, ele trocou aí os roubos de neutro pra fogo. E sempre que a gente faz isso, ele diminui o dano. Você pode mudar o dano da arma, mudar a cura e tudo mais. Ele sempre vai diminuir o dano, mano. Independente. Por que que eles fazem isso? Basicamente, pra deixar o item mais equilibrado, né? Até porque se não mudasse o dano, muita gente ia ficar mudando danos de arma pra obter vantagem em jogos e tudo mais, né? No caso do Coriseu. Bom, vamos lá. A gente tem a outra arma aqui. E essa arma é mais interessante pra gente explicar pra vocês. Muito mais, inclusive, né? Vamos pegar a varinha. Ela tem roubo de água. Vamos ver se a gente consegue. Ah, não. Aqui é o... O Fabri Mago, né? Não é Fabri Mago. É o Sculto Mago. Vou colocar o Sculto Mago aqui pra vocês. Bom, a gente tem a nossa... A lindíssima varinha miúda. Vamos ver se a gente consegue trocar o elemento dela. Que é de água pra terra, né? Vamos ver. Não dá. Ó, quando ele tem um roubo, Parece que não dá, né? Quando ele tem um roubo de elemento. Então, assim. Se ele tem um roubo de água, A gente não consegue trocar ele pra roubo de terra. Pelo que eu tô vendo aqui. É, realmente. Dá pra vocês verem como que funciona, né? A gente vai prendendo juntos. Eu achei que eles colocariam essa função. Até porque seria melhor, né, mano? Uma função de você trocar o roubo da arma. Enfim. Acho que só dá pra você trocar o roubo neutro. Então, vamos ver. Na real. Acredito que não, mano. Vamos ver, né? Realmente. Enfim, Kla. Só dá pra você trocar o roubo neutro. Vamos ver se tem alguma arma com neutro ali na loja. Que a gente vai ver se realmente é isso, cara. Porque, assim. Normalmente não é assim que funciona, né, mano? E outra. É, tem níveis, né? Você tem que ser, ali, escuta ou mago ali. Mais que o nível zero, né? Pra você usar ela. Então, basicamente, sempre deu pra usar, né? É uma função ali. Realmente tá muito caro os equipamentos. O pessoal tá metendo a faca mesmo. Ó, tem danos esse aqui. Dá pra trocar pra roubo? Será? Danos. 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 É, cara. Eu vou colocar um item que rouba, cara. Seria melhor, né? Porque, ó. Esse aqui tem roubo. Mas é muito caro, velho. Vou nem ter grana. Pena do burro horado. Arma do real mina. Ó, esse aqui tem roubo. Meu Deus. 70 MK, velho. Mas... Ah, esse tá brincando, né? Esse aqui tem roubo. Ó, ele tem roubo em todos os elementos. Aí também não dá, né, cara? Ó, esse aqui tem roubo. Mas tá muito caro a macha raia, velho. Esse cara tá metendo a faca aqui, velho. Tá de brincadeira, pô? Roubo. Meu Deus do céu, velho. A galera tá trolando, clã. Não é possível, mano. Mano, não tem como, velho. Papo reto. Achamos, achamos. Roubo d'água. Vamos lá ver como que é a pira, clã. Vamos lá. Cara, é o seguinte. Essa runa é bem interessante de a gente ressaltar. Porque, cara, não é simples, né, mano? A gente tá tirando os buffs e tal. Vamos ver. Ó, não dá. Realmente tem que ser o roubo de vida neutro. E eu acho que eles vão mudar alguns itens em relação a isso. Até porque... Seria muito ruim, né, velho? Se o item não fosse um roubo ali, pá, né? Ó, não dá. Ele tem que ser realmente o roubo. E, bom, tem essa arma. Eu demonstrei como funcionou. É bem difícil de você conseguir encaixar ela na arma e tudo mais. Enfim, manos. Se vocês gostiram desse tipo de vídeo, deixa o like aí. Inscreva o canal que vai estar me ajudando muito. Essa é a nova runa. Funcionalidades e tudo mais. Valeu, falou e eu fui. Valeu, falou e eu fui.